Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral, e eu tô aqui, pessoal, hoje em Caruaru, aqui, né, na feira da Brasilite, pra mostrar pra vocês, gente, mais um incrível fabricante, por sinal, agora mais uma nova parceria aí, pra vocês conhecerem, né, uma nova indicação também, que é super legal, eu tô aqui, pessoal, mostrando novidades em moda infantil, minha gente, vocês não tão acreditando nas coisas lindas que eu encontrei agora pra vocês, e o melhor de tudo, com preços incríveis e qualidade, tá certo? Eu estou aqui na Rove Kids, deixa eu mostrar já o cartãozinho pra vocês, bem direitinho, ó, eles têm tanto aqui na feira da Brasilite, como eles têm também, gente, lá na feira da, no setor da Fundac, né, que o pessoal fala mais, e o número pra contato é esse daqui, olha, tem dois números, né, tem o Instagram também pra vocês aproveitarem e seguirem eles lá também, né, que eles sempre postam as novidades no Instagram, e tem aqui o endereço, esse aqui da Brasilite fica na Avenida Rocha, rua 34, feira da Brasilite, e tem a da Fundac, que é na rua 23, quadra C, setor laranja, tá certo? Então, bora lá, gente, eu vou mostrar um pouquinho da mercadoria, que são peças incríveis, tá certo? Eles trabalham do 2 até o 10, o tamanho, e são conjuntos no tactile. Eles têm tanto no liso, como também no estampado, e são estampas lindas, viu, pessoal? Eles enviam a partir de quantas peças, amiga? Peças. Quinze? Qual a forma de envio? Excursão, transportadora, correios... Todas as formas, né, amigo? Todas as formas, a gente faz o envio. Maravilhoso, minha gente. Lembrando que são pessoas de confiança, tá certo? Então, pode comprar com eles sem medo, tá bom, meus amores? Bora lá. Pra quem já não... Pra quem conhece já, né, tem eles também, que também eu sempre anuncio, né, que são... Já, já vou fazer vídeo lá também mostrando as novidades, né, amigo? Fala aí um pouquinho da tua marca. A minha marca é a Wiggles Mint. Wiggles Mint, que é moda masculina, né, adulta, tá? Aí, eles são irmãos, gente. Então, pra quem já conhece a Wiggles Mint, sabe que são de confiança e são irmãos, tá? Então, mas é uma referência aí pra vocês comprarem com a Rove Kid sem medo nenhum, tá certo? Bora lá, minha gente. Eles têm esses conjuntinhos que são incríveis. Agora, são muito bem acabadinhas as peças. Com a qualidade maravilhosa, tá, gente? Olha. Vou começar mostrando aqui o acabamento do short que eles trabalham. Olha pra isso, minha gente. É um acabamento premium, tá certo? É aquelas peças mais arrumadinhas. E o melhor de tudo, com um preço incrível que fica no valor, gente, de R$25,00 num atacado. Tá? O conjunto que eu tô falando, tá, gente? Não é só o short, não. Vocês vão comprar o conjunto, no caso, o short com a camisa. Agora, olha a camisa, minha gente. Que coisa mais linda e arrumada, né? Você pode comprar só a camisa, no caso, por aí, muito mais caro do que isso. E vocês vão comprar o conjunto por R$25,00, né? Então, olha que lindo. Olha o acabamento dessa camisa. Tem ela lisa. Tem ela estampada também, tá certo? E lembrando que é o conjunto. Olha aqui a manguinha, como é toda bem feitinha, minha gente. Eu amei. A qualidade é incrível. Agora, ele é um tactel que não parece um tactel. Ele parece um tecido muito melhor. Melhor. Minha gente, eu não dizia que isso aqui era tactel, de verdade. Porque é muito diferente o tecido dele. Que perfeito. Tem um diferencial aqui também, ó. O bolsinho faca aqui, ó. Sim, minha gente. Esse detalhezinho aqui, quadradinho, né, amiga? Que você tá falando. Olha, gente. Que coisa mais linda o acabamento desse short. Aliás, a camisa e o short estão perfeitos e fica R$25,00, viu, gente? Esse daqui é um tamanho 4, ó. Tá vendo que eu tô mostrando pra vocês? Mas ela tem do 2 até o 10, tá? Tem também aqui, ó. Ele no liso. Olha que lindo. No caso, você pode comprar o conjuntinho. E pode usar o short com outra blusa, a blusa com outra, né, com a calça. E fica tão arrumadinho, gente, que é sério. Você comprando a camisa, ela assim, dá pra você ir pra qualquer lugar. Dá pra ir pra igreja, dá pra você ir pro aniversário, dá pra ir pra qualquer canto. Porque são muito arrumadinha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o acabamento aqui dessa parte da camisa, que ela é lisa. Mostra mais, né? Ó, olha aqui dentro como é, minha gente. Gente, eu tô besta com o preço desse fabricante, viu? Lembrando pra vocês que eles que fabricam, por isso que tem esse preço maravilhoso. Ó, os botãozinhos, muito bem costuradinho, muito bem feitinho. Tem várias cores, né, amiga, dessa daqui, né? Várias cores e tem várias estampas. Olha que linda essa estampa. Bem lindão, né? É uma cor bem diferente. Tem cores agora também bastante pro carnaval, né, amiga? Olha. Tem estampa e muitas cores. Ai, gente, essa aqui tá muito perfeito. Olha que coisa linda esse daqui. Minha gente, eu não saberia escolher. Eu acho que vocês têm que levar, pelo amor de um pouquinho de cada. Olha essa aqui, perfeita. Ai, amiga. É sério, eles têm muito bom gosto pra estampa, viu? De verdade. São estampas riquíssimas, de verdade, viu, gente? Vocês vão vender muito. Eita, verdade, gente. Várias cores no liso, né? Abri esse conjuntinho aqui pra gente mostrar ele nessa tonalidade neutra. Pra o pessoal ver que coisa mais linda, gente. Ó, tem ali no verde, no vermelho, no branco. Ai, pessoal. Coisa mais linda. R$25,00, gente. Isso aqui é pra vocês levarem muito, viu? De verdade. Isso aqui é um achadinho pra vocês. Já aproveita, já deixa aí o like pra amiga. Se inscreve no canal, viu, minha gente? Porque isso aqui valeu já uma super dica pra vocês. Olha que lindo o shortinho, como ela mochou, ó. Detalhezinho, um quadradinho aqui, né? Que ela falou, bico de faca, você falou? Sim. Bolso e faca. A bolso e faca. Ó, tá vendo? Ela é desse jeito. E várias estampas, viu, minha gente? E cada uma mais linda. Tem mais uma opção de você usar, né? Você pode abrir aqui e ela usar ela aberta e ir com uma regatinha por dentro. Ah, sim. Verdade. Verdade, minha gente. Agora, é sério, viu? Ela fala que é tactel, mas eu nem acreditei quando ela disse, porque é um tecido muito bom, gente. É um tactel diferenciado. É, ele é diferenciado mesmo, de verdade. Olha que lindo. Esse aqui tá bem assim, canavalesco, né? Eu achei muito linda essa estampa, gente. Ó, tem ela mais assim, quem gosta de uma coisa mais cheguei, mais, né? Mais como canavalesco. Mas tem também assim, estampas neutras. Porque essa daqui, ela é muito neutra, gente. Essa aqui dá pra qualquer ocasião. Essa azul também eu gostei, ó. Essa também tá muito perfeita. Dá pra qualquer ocasião, ó. Ela tá linda. Tem ela assim também no preto, que também tá muito linda essa daqui, ó. Esse agora pro verão tá perfeito, minha gente. Essa estampa. Olha ela no verde, que linda essa daqui. Então assim, olha essa, gente. Que linda. Amiga, não tira tudo não, senão tu vai bagunçar muito a tua loja, minha gente. Olha pra isso. É muita coisa linda. É muita estampa. Isso aqui ela tá mostrando só um pouquinho, né? Das estampas que você trabalha. Mais de 50 estampas. Perfeita. Aí, no caso, o cliente pode escolher a estampa? Pode. Pode, né? Pronto. É só uma pergunta que eu sei que vocês gostam de saber, né, gente? Então eu já tô tirando essa dúvida pra vocês. Então tem liso. Só que assim, a gente acaba rápido a mercadoria, né? Uhum. Se acontecer de acabar, aí pode você substituir, né? Substituir por outra estampa. Aí é só falar. Eu prefiro clara, eu prefiro escura, né? Pronto, gente. É uma mercadoria que você pode ter 100% de lupa em cima dela. Perfeito. É verdade, gente. Porque só o short, pela qualidade que eu tô tocando aqui, é a qualidade premium, viu, pessoal? Você compra por esse valor do conjunto. Só o short. Só o short. É verdade, gente. É verdade. E a camisa, minha gente, ela é lindíssima, sabe? Muito bem acabada também. Elas são bem arrumadinhas. Lembrando que tem dos 2 até 10 anos, gente. Também. Tá muito bom, viu, pessoal? De verdade. Então não perde tempo. Já aproveita. Solicita o catálogo. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo o contato dele junto com o link do Instagram e também do WhatsApp pra vocês já pra facilitar, tá certo? Não esquece de dizer aqui a minha amiga que vinha através do canal, o seu fornecedor aqui com iral, né, gente? Porque isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aí pra vocês, tá bom, meus amores? Olha, deixa eu mostrar alguns mais das estampas que ela tem aqui. Que perfeito, tá vendo, gente? Eles ficam muito lindos o vestido, meus amores. Olha pra isso. Aqui é bom mostrar porque já tá todo o vestidinho, ó. Já tá mais fácil de você ver como é que fica o vestido. Olha essa estampa que eu disse pra vocês que eu achei linda. Tá vendo? Essa também tá... Aliás, eu não sabia escolher, gente. É sério. De verdade. Olha que linda aquela ali que eu mostrei pra vocês, que é uma cor mais neutra. Tá vendo? Só pra mostrar um pouquinho de cada um pra vocês. Tenho eles no liso também, ó. No liso como fica lindo. Olha mais estampa aqui que eles têm. Ó, deixa eu focar um pouco no liso também. Lembrando que tem várias cores dele e estampado. Ele falta mais de 50 estampas, né, gente? Então, o que não falta é opção aí pra vocês, tá bom? Então, é isso. Obrigada, viu, amiga? Obrigada, meu amigo. Obrigada pra quem tá lá mostrando as novidades do Will Smith pra ele, né, também. E aproveita e compra com a Rove Kids, né? Isso mesmo. Deixa eu mostrar novamente o contato, viu, meus amores? E tem o endereço tudo certinho aí pra vocês comprarem. Uma referência pra vocês encontrarem nessa lateral aqui, ó, do relógio. O pessoal compra relógio, bijuterias, tá vendo? Mesmo aqui na Feira da Brasileira. Então, fica mesmo nessa segunda ruinha depois da Rua do Relógio. Então, não tem dificuldade, viu, pessoal? Então, é isso, meus amores. Obrigada, viu, minha gente? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, Alex. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 E aí